Olá, como é que eu? Hoje eu vou começar a gravar para vocês o diário da reforma do quarto do bebê. Esse aqui é o quarto, vem cá, para a gente dar mais um zoom aqui. Esse aqui é o quarto, esse quarto ele já não tinha nada desde que a gente se mudou e se o vídeo estiver com ela, porque o quarto não tem nada, né? Então dá eco no vídeo. Desde que esse se mudou a gente não tinha nada aqui porque a gente já planejava que esse quarto fosse do bebê, só tinha cacalha com a luz. Então a gente está dando uma ajeitadinha nele. Ele já tem guarda-roupa embutido, que já vem na casa e meu pintor lindo, maravilhoso, mais bonito do mundo, meu câmera, marido, está pintando de branco. Obrigada, câmera do vídeo. Ele está pintando de branco porque a parte interna dele era marrom, a parte de fora já era branco. Um dia ele foi marrom na vida dele também. Mas a parte interna era marrom também e a gente queria ele todo branquinho para poder amarrar a bactéria, ovo, tudo que existir. Então a gente deixou ele todo branquinho, deixei a inspiração aqui, aí tem as gavetas que a gente está pintando. Ele ainda tem um negócio ali de misturar o vestidinho dela. E tem ainda esse lado de cá, que é bem grandinho também. Cabe muita coisa, cabe as fraldas, cabe muita coisa mesmo. E eu ainda comprei a pômoda também, que ainda está para chegar. Então por enquanto essa é a visão do quarto. A acompanha aqui no 360. Essa parede aqui a gente... Professor Nadina, essa parede aqui a gente vai pintar e vai decorar. O resto a gente vai deixar branco, mas isso aí é próximo vídeo. E aqui a gente fechou o buraco do quarto, porque a gente não quer botar acondicionado para ela, porque ela está toda branca. Então é isso, hoje é dia 11... 11 é bom? 11 de novembro... 12 de novembro de 2016. Então eu vou falando a data sempre piorar, tá? Para vocês saberem a atualização de como que está andando isso aqui. Então dia 12 de novembro, hoje, nós estamos pintando isso aqui. Eu espero que no final do dia isso aqui já esteja branco. E ao longo do vídeo vocês vão ver como vai ficando o quartinho. Mais um dia de obra. E agora hoje nós vamos pintar esta parede aqui de cinza. A gente está usando uma misturinha desse... Dessa aqui, que é titânio, com essa aqui que é branco. O gelo é branco, né, Vila? Gelo. Nunca sei. Aí a gente misturou os dois aqui, ó. E ficou um cinza um pouco mais claro, porque eu não queria que ficasse tão escuro quanto a minha parede da sala, que é só o titânio. Aí agora... Bora pintar. Vai ficar assim um pouco mais claro, na verdade. Hoje é dia 13 de novembro. E mais uma atualização aqui do Diário da Reforma do Parto do Bebê. A gente terminou esta parede aqui. Vocês viram no último trecho que ela era branca. E a gente pintou um cinza bem clarinho, porque eu queria uma parede só diferenciada das outras. Eu não quero uma torre de parede. Eu vou colar umas luvenzinhas aqui, que eu comprei na Troma. E que eu vou ensinar a fazer a parede de luvem aqui no canal. Então, se não for antes desse vídeo, vai ser depois. Mas, de qualquer forma, vai estar o link aqui no box de informações e nos cards, para vocês verem como é que vai ficar, como é que faz a parede de nuvenzinha, que vai ficar bem fofinha, eu tenho certeza. E rodando aqui, ó. Eu tenho dois pintar as paredes. E terminou o guarda-roupa também. Agora o guarda-roupa está, ó. Todo branquinho, lindinho, brindinho. Só esperando secar, porque a gente ainda está forte. E aqui estão as luvenzinhas para eu colar. A gente vai colar agora, eu vou gravar tudo. E terminar de secar para poder botar as coisas, começar a botar as coisinhas dela dentro. E esperar chegar os móveis, né? Porque eu não vejo a hora de chegar. Então, continua acompanhando aí. Agora tem essa nova parede. Eu já estou bem esperado. Porque o povo está fazendo tudo e sabe. Vou mostrar para vocês. Hoje a gente aproveitou para vir aqui no shopping e escolher a cortina. E... Eu estou escolhendo aqui na Riachuelo mesmo. Nossa, eu estou com espinhas gigantescas. Minha pele de tapete e... Tapete. Aí estamos olhando aqui. Eu não sei se eu escolho uma cor lisa ou uma cor estampada. E eu estou em dúvida do tapete também. Porque eu estou com tapete super fofinho, super gostosa. E a Ana, mas está bem aqui na loja. Também, tá? Desculpa, eu sou chique. Aí eu estou procurando e vou ver o que eu acho de tapete. O tapete está bem com preço legal aqui na Riachuelo. Eu quero assim, ó. Bem peludinho. E a cortina, provavelmente eu quero branca, vai. Alguma coisa assim. Então vamos ver o que eu levo e eu mostro para vocês lá no quarto. Se eu levei e como é que ficou. A gente comprou uns puxadores de ursinho. Para dar uma carinha de quarto de bebê. Está vendo? Todos os puxadores agora são assim, ó. Aqui é só bagunça a coisa dela. Porque está uma bagunça mesmo, que ainda vai chegar as coisas. Os puxadorzinhos. E aqui, ó. Vou mostrar a cortina para vocês desse ângulo. Eu ainda vou botar uns lacinhos ali em cima. Para dar uma carinha mais de menina. E uns pingentinhos assim pendurados. Para dar um ar aqui a parede. E agora falta chegar os móveis. E aqui tem o Big Brother. O irmão mais velho. Né, baby? Ai, a gente comprou o tapete também. Peraí, porque está uma bagunça. O tapete é assim, ó. Cinza. E depois eu mostro para vocês ele no chão. Aqui é franagem de almofada. É coisa que a gente lavou. Porque está bagunçadinho. Esse quarto aqui a gente bota lá em cima as coisas. A parte de cima do guarda-roupa. E eu não posso subir escada. Aí aqui é o tapete muito gostosinho. É meio cinza. E assim está ficando. Agora, bora guardar e esperar os móveis, né? E aí, já chegaram as coisinhas da grande gente. E agora nós vamos abrir. Vem, irmã? Vamos ajudar a abrir. Nós vamos ver o que é. Aí eu vou abrir um pouquinho aqui. Mostrar para vocês. Desmontado, óbvio, né? E no próximo diário de gravidez a gente já mostra as coisinhas montadas. O que já tem comprado. Guardar a roupa mais ou menos arrumado. Nesse diário aqui a gente vai finalizar mais ou menos com as coisas chegando. Tá bom? Então vamos ver o que chegou aqui. Eu sou curiosíssima pra saber o que que é. Música Música O Bruno já tá ali todo ansioso querendo montar, né mãe? Dá vontade de montar, né? Dá vontade de montar, ó. Mas como a gente vai viajar, a gente não quer deixar montado, não. Ó, gente, chegou. As bolsas aqui, que é um kit que vem... Deixa eu mostrar pra vocês, mais ou menos. Eita, não, não tá cortando ali atrás, mas dá pra ouvir. Então, gente, ó, vou mostrar pra vocês mais ou menos aqui o que chegou. Naquela caixa grandona aqui de trás, ó, de mim, chegou essas coisas aqui menores e mais esses aqui, ali naquela ali. Chegou as bolsas de maternidade, ó. Ela é rosa. Eu vou mostrar depois pra vocês com detalhes, mas ela tem um chevron aqui embaixo. E ela vem mais... Mais duas. Mais essa. Vem da... Mais essa. Ou seja, são três. Tá? Nossa! Olha que lindas, né? Que bonita, né? Aí, vou guardar. Tem alcinha e tudo. Porque essa aqui é térmica. Essa aqui é a minha. Essa é a da bebê. E a pequenininha é minha e sua essa aqui, né? E até que a bebê viajar depois vai arrumar a da bebê, né? Aí, gente, vem os ursinhos que vai ficar no nicho. Aí vem, ó, um kitzinho que vem três ursinhos, que é de chevron, no mesmo tema do quarto. E ainda uma rosinha, que é pra revezar. E ela vem até com um botãozinho, não. Será que é de costurar? Ó, os ursinhos. Aí veio roupinha, que eu comprei, saiu de maternidade. Veio o negócio de segurar a cabeça do bebê. Pode vir aparecer. Chegou. Ah, esse aqui que é o negócio de botar no varão. Não veio o varão com os nichos, não? Não veio. Ah, tá. Aí aqui é o porta-frago de pendurar no varão com os nichos. E vem muita coisa, ó. Veio o trocador. O tema é todo assim, de chevron e rosa. Veio o kit berço, que é gigantesco. Ai, não é melhor a hora de montar tudo. Veio, ai, gente, veio tanta coisa que eu não sei falar. Veio um fado de alimentação. Deixa eu botar aqui assim. Mas vou deixar tudo ensacado e nas cartas, porque a gente não vai montar agora. A gente só vai montar depois do Natal, ano novo. Esse aqui é pra segurar a cabeça do neném. Roupa. Aqui, como eu disse, eu dei a sua cômoda. Ali é prateleira, naquela ali de trás. É... Prateleiras e nicho. E naquela ali, é um monte de coisa. É esse negócio aqui, que eu ocupo espaço. É isso aqui, é isso aqui. Enfim, essas são as coisinhas. Depois eu vou mostrar tudo mais detalhadamente pra vocês. E eu espero que vocês estejam gostando do meu diário de reforma de tudo que dá a obra do quarto do bebê. Não esqueçam de clicar em gostei nesse vídeo, ok? Pra me ajudar na divulgação. Se quiser compartilhar com o povo falando, ó, que bonitinho, a tela do quarto dela é parecida com o seu. Ai, que lindo chaveirinho. Ainda vem o chaveirinho aqui na bolsa. A pessoa tá se distraindo. Agora eu vou curtir minhas coisinhas aqui, ver tudo direitinho, com calma, tá? E um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Não esqueça de me acompanhar em todas as redes sociais, que lá eu mostro tudo em tempo real, tá? Beijo.